E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar que a percepção que a gente tem das coisas pode não ser real? A gente não necessariamente interpreta o mundo exterior como ele é na realidade. Ou seja, você pode olhar para uma coisa e perceber algo específico. E eu olho exatamente para a mesma coisa que você está olhando e percebo algo completamente diferente. É tudo muito doido. O que é mais curioso é que mesmo sabendo que não existe uma verdade absoluta, muitas vezes a gente acaba arrumando briga, defendendo algo que a gente julga certíssimo, mas que talvez para uma outra pessoa não necessariamente seja. Para ilustrar essa variação de percepção que a gente tem das coisas, eu separei quatro imagens muito legais para vocês observarem que logo em seguida eu vou fazer uma pergunta para cada uma delas. Dão confere. Olhe essa foto e me responda. Essa imagem mostra um estacionamento com seis vagas, mas apenas uma delas está ocupada por um carro. Você conseguiria me dizer com certeza qual o número da vaga que está ocupada, sendo que o carro está em cima dele tapando? Pause o vídeo um pouquinho, analise e me responda. E aí, conseguiu? A resposta correta é 87. Talvez você esteja confuso, porque você está olhando com seus olhos. Mas se você olhar com os olhos do motorista, você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Não preciso falar mais nada, né? Agora olha essa segunda imagem. Quantas bolhas e quantos buracos você consegue ver nessa imagem? Por acaso você respondeu quatro bolhas e seis buracos? Interessante. Mas deixa eu virar a imagem de cabeça para baixo para a gente ver a percepção que uma pessoa olhando para a mesma coisa, mas de um outro ângulo teria. Opa, agora tem quatro buracos e seis bolhas. É ou não é muito doido, galera? Essa terceira imagem, para mim, é uma das mais impressionantes. Observe essas placas cinzas aí no meio da sua tela e me diga qual delas é a mais clara e qual delas é a mais escura. Provavelmente você está vendo a de cima mais escura e a de baixo mais clara, não é verdade? O problema é que isso não é verdade. Elas são exatamente da mesma cor. Não acredita? Olha só o que acontece se eu colocar o dedo escondendo o meio da imagem. Cores idênticas. Parece até mágica, mas não é. É só a sua percepção sendo alterada por algumas sombras. Para terminar, dá uma olhada na imagem desse gatinho. E minha pergunta para você é a seguinte. Ele está subindo ou está descendo as escadas? Essa eu não vou deixar uma resposta. Eu quero que você chame seus amigos e familiares e pergunte a opinião deles. Será que vocês vão conseguir chegar a uma conclusão? Não esquece de me contar aqui embaixo nos comentários como foi o seu resultado. Pode ter certeza que eu vou adorar saber. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like e de compartilhar ele com seus amigos. Fechado? Beijo grande, tamo junto e até quarta.